4 a 5 horas de trabalho, eu trabalhava 10, 12 horas, tranquilo, eu ficava o dia inteiro aqui. Eu já fui cobrado, inclusive, pela minha família, outras pessoas que estão muito próximas da gente, nossa, mas você não sai do escritório, você é o tempo todo trabalhando no escritório, hoje tá em torno de umas 5 horas. E um trabalho mais inteligente, um trabalho mais estratégico. Olá, 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 seja bem-vindo a mais um podcast Mão na Massa. Eu sou Fernando Campanholo e eu atuo ajudando empresários para que eles possam parar de apagar incêndio, organizem seus processos e tenham uma empresa lucrativa. E o podcast Mão na Massa, ele tem exatamente esse propósito aqui, porque nesses encontros eu sempre seleciono algum aluno dentro lá do nosso método Empreendedor Líder para que a gente possa melhorar aquilo que ele já está trabalhando, aquilo que já está evoluindo dentro do método, para que ele possa melhorar na sua empresa e consiga o quanto antes atingir aquele objetivo, que é de trabalhar menos e fazer a empresa render mais. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial aqui, que é o Anderson Suzuki. E ele trabalha com gestão de TI para micro e pequenas empresas. E seja bem-vindo, então, Anderson. Tudo bem, Moitivo? Olá, Campanholo. Tudo bem? Tudo bem? Bacana. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir um pouquinho com o curso, com o seu público-alvo. Me chamo Anderson Suzuki novamente, sou da Suzuki Tech. Estou aqui em São Paulo, mais precisamente no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. Como você colocou, nós atuamos realmente com a prestação de serviço, em gestão e suporte de TI para pequenas e médias empresas, onde a nossa missão realmente é simplificar o dia-a-dia das empresas, levando a melhor uso com relação à tecnologia para os colaboradores. Que legal. Bacana. Bacana. E você está há quanto tempo no mercado, Anderson? Só para a gente se situar um pouquinho. Bacana. Nós estamos há 14 anos, Campanhol. Outubro fez 14 anos de mercado. Realmente é uma estrada, é uma bagagem bem grande, bem pesada. Que legal. E o teu cliente, ele realmente, então, são empresários, né? Pequenos e médios empresários. Sim, o nosso foco realmente é B2B, né? Prestar serviço realmente em toda a parte, na parte tecnológica e do ambiente dos nossos clientes. Desde aí os servidores, a parte mais complexa de Fire, os servidores. Passando também por assistência geral ao usuário, né? O Helpdesk aí, mão na massa, que a gente acaba falando sobre atendimento perante essa equipe de colaboradores das nossas empresas, nossos parceiros, na realidade. Joia, joia. Então, a gente vai aproveitar, Anderson, testar um pouquinho do que você já viu lá no começo do empreendedor líder, né? Qual é a proposta de valor da Suzuki Tech? A nossa proposta de valor, Campanhol, é justamente simplificar o dia a dia das empresas. Ajudar realmente aquilo que o usuário tem de dificuldade, né? Transformar aquilo em facilidade, simplesidade, para ele poder realmente entregar o resultado para os seus clientes, para o seu negócio, para o lucro do seu negócio. Legal, bacana. Eu, como empresário, ficaria com vontade de ser teu cliente se eu estivesse aí na tua cidade, né? Só por conta dessa tua proposta de valor diferente. Seria um prazer passar serviço. Seria um prazer passar serviço para vocês. Que legal, maravilha. Anderson, então, assim, você sabe, né, que o podcast mão na massa, a gente seleciona sempre algum aluno que a gente percebe, assim, ó, que está dando um grande comprometimento, que já está tendo algumas mudanças na empresa, né? E a gente pega, assim, qual é o ponto que a gente percebe que a gente poderia dar uma mão ali para melhorar ainda mais. E a gente olhou lá, com base no material que você passou para a gente, que dá para a gente dar um empurrãozinho a mais na questão de protótipo de negócio. E o protótipo de negócio, para quem está ouvindo esse termo pela primeira vez, ele não é nada mais, nada menos do que um modelo perfeitamente estruturado de uma empresa que funciona. Ou seja, é uma empresa que tem tudo na mão, tem tudo documentado, tudo organizado, tudo sistematizado, para que as pessoas não precisem estar dependendo do dono. O protótipo de negócio, na verdade, ele faz parte, porque todo o nosso método para ajudar a empresária a trabalhar menos e fazer a empresa render mais, ele é baseado em seis passos. E um dos passos importantes é o processo padronizado, né? E o protótipo, ele está dentro desse passo. Então, por isso que a gente está falando aqui com o Anderson, justamente para ver o que a gente consegue ajustar aí. Então, Anderson, a gente viu que você já fez toda a documentação lá. Você tem aí em mãos o teu organograma para a gente dar uma olhada? Tenho, tenho sim. Tem? Pode compartilhar conosco? Deixa eu liberar aqui. Claro, posso. Até deixei aberto. Já imaginei que fosse algo relacionado a nossas atividades, mas eu compartilho sim, porra. Legal. Vamos dar uma olhadinha como é que você fez. Então, lá em cima ficou diretor, próprio Suzuki, gerente Suzuki. Ok. Como que a gente ensina nessa questão do organograma? Pelo que eu vi, você fez o tema de casa corretamente aqui. O organograma, se a gente for fazer com base na realidade de hoje, é muito fácil. Muitas empresas têm ali três, quatro, cinco, seis funcionários, é muito fácil desenhar. Mas a ideia do organograma é que a gente faça olhando lá para frente, olhando para daqui cinco anos, olhando aquelas metas. Como que a minha empresa quer estar daqui cinco anos? Então, o Anderson, certamente, ele criou essas metas, criou esses objetivos e transformou numa visão de futuro. E pelo que eu estou vendo, tem um organograma aqui, Anderson, ele está justamente pensando nisso, é verdade? Pensando nisso, Campo, perfeitamente. Eu basei realmente olhando ali a nossa visão, né? Para cinco anos. Para cinco anos. Por que isso? Porque assim ele começa a ter uma ideia do que ele vai precisar, qual a demanda de pessoas que ele vai ter que ter. Claro, nem todas essas pessoas ele tem hoje, mas ele sabe que ele vai ter que se programar para isso. Mas tem mais uma grande vantagem, né, Anderson, em você trabalhar com organograma assim, é que, de repente, aquela pessoa que está ali num nível abaixo, está ali o técnico 1, por exemplo, ele consegue enxergar, opa, eu consigo crescer nessa empresa, eu posso chegar a supervisor de suporte, eu posso chegar, de repente, a coordenador de TI, que está um agacinho, eu posso chegar a gerente, por que não? O Anderson pode querer abrir uma outra empresa, eu posso virar o diretor desse negócio. Então, ele consegue perceber. Perfeito, e já estou pensando nisso, Campo. Olha aí. Já estou com alguns sinais aí, né? Algo para o futuro também. Justo pensando realmente nessa parte do organograma, por que não, né? Por que não? É isso que nos proporciona, né? Acho que essa estruturação, né? Esse processo. Legal, sem sombra de dúvida. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Daí, abaixo do gerente, tem o coordenador comercial, coordenador administrativo, e coordenador de TI. O que que acontece? Como ele ainda tem... Quantos funcionários mesmo? Quatro, né? Você me falou. Quatro funcionários. Quatro funcionários. O que que ele fez? Algumas pessoas estão acumulando função. Ele, por exemplo, está aqui em três postos. É perfeitamente normal. Quando você faz organograma para longo prazo, é isso que acontece mesmo. Eu vi aqui que você ainda está como analista de suporte, né? Significa que muita coisa ainda se envolve na tua empresa, o que é perfeitamente normal também, porque você está estruturando isso, né? Isso, realmente é. Esse analista 2, realmente, se eu pegar só um ganchinho do serviço, realmente é aquele algo um pouco mais complexo, que sai um pouco do nível que eu ainda estou preparando o analista 1. Ele está em caminho de ser o 2, mas ele ainda não chegou lá. Então, eu tenho que pegar os finalzinhos aí da parte complexa que eu acabo pegando ainda. Mas bem menos já, tá? Ele já está bem preparado para talvez assumir o desafio para o ano que vem. Show, bacana, bacana. É, é isso aí, ó. Quando você tem noção da tua realidade hoje, como eu estou na minha empresa, como eu estou fazendo, e você traz isso para o organograma, você consegue começar a entender justamente quais são as atividades que você precisa parar de fazer se você quer focar lá e sentar na cadeira do dono, né? Sentar lá no estratégico e poder realmente apenas comandar a empresa, né? Trabalhar em prol de melhorar a empresa, não é, Anderson? Isso mesmo, Campa. Eu estou muito contente aí com a minha produtividade perante aí os seus grandes ensinamentos. Estou muito contente. Estou muito contente com a minha evolução. Não esperava que eu fosse evoluir, assim, não vou falar para você que eu evoluí 100%, obviamente que não, mas eu evoluí muito perante esses quatro meses aí que eu estou praticando isso fielmente. Muito bem. Legal, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí você tem, então, o coordenador comercial. Você colocou um embaixo do outro só por questão de caber aqui no desenho, né? Perfeito, porque ficou pequeno, né? Então, ele faria lateral, mas ficou muito pequenininho as letras, então só ficou dessa forma para layout mesmo, uma questão de visibilidade. Para layout. Porque o coordenador comercial, então, ele está acima de todas essas pessoas, né? Perfeito, né? Perfeito, é isso mesmo. Pelo menos para esses cinco anos eu imaginei essa estrutura. Tive visão para essa estrutura. Legal. E a pré-vendas, você vê que tem sentido ela estar abaixo da coordenação comercial ou ela teria que estar abaixo de vendas aqui? Como que você vê isso? E pré-vendas? É. Na realidade, então, devido a... Eu peguei o gancho até pelo curso mesmo, né? Essa área pré-vendas, né? Eu imagino assim, é bem assim, é um afunilamento, é um estágio do afunilamento na parte do marketing. Certo. Então, por exemplo, ele trouxe os leads, o pré-venda vai fazer o primeiro a filtragem, né? Aquela filtragemzinha inicial. Veio pelo lead, mas vamos fazer um afinamento. Então, pré-vendas, eu imagino que lá na frente ele vai fazer esse trabalho de dar aquela moldada, realmente faz sentido, ele está procurando um suporte mesmo para que eu faça aquele atendimento. Se enquadra no perfil. Ou não, ele quer algo mais voltado à impressora, tal, que foge um pouco do escopo. Então, já o pré-vendas vai fazer esse trabalho para mim. imagino que lá na frente ele vai fazer esse trabalho para mim. Legal. Para daí sim partir para a equipe de vendas, aí fazer realmente toda a parte da prospecção mesmo. Perfeito. Aí a vendas vai lá e fica só com o filé, né? Só aquilo que tem sentido para a vendas trabalhar. Bacana, bacana. O trabalho tem que ser feito, né? Vai, vai, vai. Faz a venda, uma venda perfeita. Aquela venda que realmente dá orgulho de trazer aquele cliente para a gente. Ah, sim. Com certeza. Perfeito. Muito bem. E aí com o processo de vendas, né, Anderson? O processo de vendas vai ficar muito mais fácil, né? Perfeito, Campo. É isso mesmo. É show. Já estou pensando nessa. Perfeito. Ah, bacana. Aí você tem o coordenador administrativo aqui. Então tem compras, tem financeiro, tem o setor de qualidade e tem RH. A qualidade, você trata ela referente ao teu serviço prestado. Sim, né? O serviço prestado e também todos os processos também. Todos os processos. Tá. O que a gente tem na parte internamente também, né? Imagina um setor de qualidade para oferir realmente toda essa parte de processo, de documentação, talvez, quem sabe, até uma ISO, né? Quem sabe aí alguma certificação aí, mas para, né, para deixar a gente mais profissional, né? O mercado nos vende de forma mais profissional, por que não, né? É verdade, com certeza. E a questão aqui de técnico 1, técnico 2, você está se referindo a técnico nível 1 e técnico nível 2 ou é o funcionário 1, funcionário 2? É, o técnico, na realidade, são praticamente as mesmas funções. O 2, ele tem algumas atribuições um pouquinho maior. Eles fazem parte do time de atendimento, ambos, né? Só que o técnico 2, ele faz mais a parte do campo. Ele tem mais a parte de contato social, né? Então, ele difere nessas questões mais presenciais, coisa que o técnico 1 é mais a parte dos bastidores, né? Eles estão sempre no atendimento telefônico, remoto, no chat, e eles não saem da mesa deles, né? Eles atendem realmente os nossos usuários, nossos clientes, na parte dos bastidores. O técnico 2, não. Ele faz o mesmo, só que ele evolui na parte do campo também. Ah, tá. Quando o bicho pega, vai pra ele lá. Vai pro técnico 2. Vai pro técnico 2. Uhum. E aí tem os analistas também. Sim. Aí o analista já é a parte mais de rede, mais a parte de infraestrutura, complexidades, né? São níveis, a parte de servidores, firewall, regras, aí o negócio pega. Aí a parte do analista tem que estar sabendo o que está fazendo já, né? Na questão deles, né? Desculpa. Mas aí o caso do analista 1 e analista 2, nível 1 e nível 2, eles também têm serviços diferentes. Sim, tem serviços diferentes. Tem serviços diferentes. Tá, ok. O analista 2, realmente, é aquela parte bem complexa mesmo, que daí já envolve até, inclusive, o acionamento de fabricantes, tem uma linguagem um pouco diferente, né? Ele tem que trazer um negócio realmente um pouco mais tabulado pra, de repente, até passar pro analista 1, né? Então, ele estuda aquilo na nossa parte dos bastidores, Às vezes, até junta fabricantes, justo a nossos distribuidores pra trazer depois a solução e amarrar isso ao nosso atendimento. O analista realmente está um pouco mais voltado no link externo, né? No link externo com distribuidores, fabricantes, né? Eu estou perguntando isso, essa questão número 1, número 2, porque, às vezes, Anderson, tem empresário que confunde, né? Ah, eu tenho 5 técnicos, então ele bota ali técnico 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cara. E daí, não, é técnico, né? Técnico, perfeito, perfeito. Se você tiver 10 daqui, técnico 1, vai ter 10 aqui, pronto. 10 nomezinhos, 5. Ah, 2, 3. É, no caso, o que eu pensaria dessa forma que você está falando seria abaixo do técnico 1, ou seja, dentro da caixinha técnico 1 teria todas as pessoas. É, mas não tem necessidade no organograma de colocar isso. Você pode pôr só técnicos nível 1, técnicos nível 2 e pronto. Aí bota os nomezinhos, aqui está tudo certo, tá? Perfeito. Ou quando tem muita gente não precisa nem pôr o nome, tá? Não precisa nem pôr o nome, tá? É muita gente que está ali, fica complicado, então não precisa nem pôr o nome. É, vai ficar um quadrado gigantesco, né? É, exatamente. O que eu posso sugerir, de repente, a longo prazo, né? Não vi tuas metas para daqui 5 anos, mas, de repente, se você planeja uma expansão muito grande, você pode, de repente, dividir a supervisão disso aqui, né? A supervisão do nível técnico, a supervisão do nível analista, por exemplo, né? Para ter uma divisão mais de responsabilidades, né? Perfeito. A parte do nível técnico analista, eles até se falam razoável, mas o técnico 2, muito, muito, né? Porque é que ele tem que começa no remoto e termina com o técnico 2 lá na mesa do usuário, né? Lá naquele cliente. Realmente está bem conectado. Já a parte do analista, nem tanto, né? Eu até realmente na estruturação, na parte do organograma, dos processos, eu resolvi separar, inclusive, deixar até essa pessoa um pouco mais afastada, para ter um pouco mais de dependência e verificar as dificuldades, realmente, que o analista não estando do seu lado, as pessoas não andam. E aí ficou muito bom. O analista deu uma performance muito maior, conseguiu entregar mais resultados e os técnicos, realmente, ficaram tão mais, assim, não vou dizer acomodados, mas se sentiam ambientados, né? Porque olhava do lado, tinha um analista, ele respondia. Ah, sim. Não fazia o documento, não fazia o manual, não fazia, né? Não fazia os pequenos processos que a gente acaba utilizando para o atendimento. Hoje, não. Hoje, estão muito focados nos processos, no desenvolvimento dos processos, devido a essa ausência do analista. Exatamente. Então, a gente tem que fazer essa desaproximação. Muito bom, viu, por sinal? Está indo muito bem. Você falando isso, eu estava me lembrando, porque a minha primeira empresa, não sei se você sabe, mas ela era no ramo de TI também, eu fazia software de gestão empresarial. E quando a gente começou, quando a gente começou a separar os setores, porque no começo, todo mundo fazia meio que de tudo, né? Eu contratava um programador, eu ia dar suporte, ia implantar, ia dar treinamento, fazia de tudo. Aí, a gente começou a separar os setores, né? Só que, fisicamente, estavam no mesmo espaço, os programadores e o suporte. E o que que acontecia? Os meus programadores viravam o suporte do meu suporte, porque ficavam se socorrendo o tempo todo, né? Então, quando a gente separou fisicamente, a gente criou um processo. Para ir para o nível do dev, tem que ter uma comunicação formal, né? Então, a gente começou a detectar quais são as falhas, quais são os gaps para fazer treinamentos no suporte, né? Antes, a gente não tinha como medir, o cara estava ali do lado. O perfil do analista, ele é um perfil um pouco de ser pai. Eu falo pai, ele precisa abraçar as causas, porque ele quer resolver. Ele quer resolver. Ele não pegou um incêndio ali na área técnica do atendimento, né? Para as coisas realmente não pegaram o volume e acabar sobrando para ele muita coisa. Então, ele vai apagando os foguinhos ali, pequenos indícios de chão pagando. Então, hoje, deixei realmente a chama a florescer para saber de onde está vindo. Qual que é o foco do incêndio, né? Aonde que está vindo? A gente resolveu que está indo muito bem. Eu estou maravilhado com o resultado. Bacana. E aí, pesquisa e projetos que você separou em pesquisa e desenvolvimento e implantação. Legal. Bem separadinho. Bem separadinho, né? E realmente, ainda mais a nossa área, né, Campo? Como é uma área que evolui muito, uma semana, dependendo da aplicação, já mudou muita coisa, né? Então, tem que estar realmente, tem que ter uma pessoa dedicada para... Parece que não. Ah, é bobeira. Não, não é bobeira. Realmente, tem que ter uma pessoa ali focada nas novidades da ferramenta que a gente utiliza, também voltado para ver o futuro, para ver realmente coisas novas que pode fazer mais com menos, né? Acho que essa é a jogada, né? Com toda certeza. Vamos dar uma olhadinha em algum pop teu que vocês queiram ir mostrando? Vamos, vamos sim. Então, esse é o Analista 1. TI Suporte, né? Analista 1. O nome dele ali, porque você já deve ter dado para ele assinar. É o mais básico. Você quer pegar do nível técnico? Então, vamos lá. O que o técnico 1 tem que fazer aí? Abrir o escritório e iniciar o trabalho. Os técnicos que abrem a empresa, eles que têm a chave? Sim, sim. É que nós estamos lá diferente um pouco, porque nós estamos num co-working. Então, funciona 24 horas, né? Então, assim, na parte da sala, sim. Eles têm realmente o crachá de identificação para a entrada no co-working, mais a chave da sala. Então, por isso, essa... Perfeito. Então, ao chegar pela manhã, abrir a sala com a sua chave exclusiva, ligar os computadores e verificar o funcionamento da internet. Utilizar o procedimento do ZucTec, procedimento de verificação da internet. Esse documento aqui, você dá acesso a eles, né? Sim, sim. Nós temos uma área, né? A gente utiliza uma ferramenta específica de base de conhecimento, né? Onde nós temos a parte interna dos processos, todos estão ali disponíveis para eles. Muito bem. Então, abrir e logar os sistemas, VoIP, Milvus. Milvus é nome do sistema? Milvus é nome do sistema. Nome do sistema, Trello também, o Not LastPass, tá? Teams. Ó, o que eu faria aqui no teu lugar, tá? Aqui eu colocaria abrir lugar nos sistemas conforme procedimento. Não citaria os sistemas aqui, ó. Ah, tá. Eu citaria lá no procedimento. Por quê, ó? Imagina que amanhã você larga o Milvus, tá? Não tem mais o Milvus. Agora eu tenho esse aqui. Aí você vai ter que refazer o POP, fazer todo mundo assinar de novo, porque o POP é um documento que o colaborador tem que assinar, né? Entendi. Então, essa é a sugestão. Tudo que é nome de software, você pode pôr aqui, ó, acessar o sistema de VoIP, ok, VoIP, pode ser qualquer um. Acessar o ERP, acessar a gestão de projetos, acessar... Então, aí sim. Boa, porque o nosso Milvus, por exemplo, é uma ferramenta bem específica para a Helpdesk. Eu posso substituir ela a qualquer momento. Perfeito. Exatamente. O próprio Trello, né? Depois vou lá e troco, né? Perfeito, é verdade. Então, alincar isso, né? No meu procedimento oficial, alincar isso... Isso. No meu potencial, alincar isso para um documento mais genérico que o externo. É. Porque esses documentos externos, você não precisa coletar assinatura. Só o POP, né? Porque o POP, que é o procedimento operacional padronizado, é para a pessoa saber quais são as suas tarefas, quais as tarefas que ela tem que fazer e como elas fazem, né? Perfeito. Então, se você... Tudo que você perceber, ah, isso pode ser que mude, pá, joga para um documento externo. Perfeito. Mal de software, sempre documento externo. Às vezes as pessoas colocam ali, ah, abriram caixa. Ah, entre na opção lá, financeiro, caixa, depois clique F5, faça no... Aí muda, o sistema vem com uma atualização lá, agora não é mais F5, agora é F3. Ah, vamos lá refazer o POP e passar para todo mundo pegar a assinatura. Aí tem que estar explicando porque é muito manual. Não, então abriram caixa conforme o manual e tal. Quando o manual você muda... Parece que no primeiro momento para quem vai ler, para o nosso colaborador, vai ser um pouco mais complexo. Por que não fazer aqui? Mas no final, realmente, pegando o jeito, todo mundo utiliza, né? É sempre linkado, não tem problema, né? Mas para a gente facilita essas manutenções, que vão acontecer, né? As atualizações existem, né? Exatamente. Conferir o backup dos clientes. Essa deve ser a primeira atividade que será realizada no dia para que seja possível o time de solução atuar em algum problema de backup. Conferir segundo procedimento. Procedimento para conferência de backup. Tá. Como você tem mais do que um técnico, você tem algum controle de saber quem conferiu o backup de qual cliente? É, então na realidade, eu faço uma rotatividade. Então, não tem um período definido, mas eu peço para quem, olha, eu quero que você nessa semana você faça. E aí ele registra isso no nosso grupo, tem algum grupo do Teams, na realidade, né? Tem um grupo, um canal exclusivo de backup, onde ele registra, né? Tem uma planilha lá anexada esse Teams, que está tudo descrito nesse procedimento. E quando ele posta, fica o nome da pessoa que está postando. Então, naquela semana, aquela pessoa tem que postar. Está com o login dela, então mostra, carimba lá o nome dela. É como se fosse um WhatsApp, né? Carimbou, ali fica o nome da pessoa. E aí, depois de um tempo, eu mudo. Eu pego a outra pessoa em outro local que ela está e falo assim, eu quero que você faça a conferência dessa semana. Aí ela passa a fazer. Mas aí você concorda comigo que não é uma tarefa diária, então, né? Porque você está determinando. Hoje eu, Renato, chego lá, não. Hoje eu não vou fazer. Hoje é o outro ali, o Raul que faz, por exemplo. Ah, sim, é. Não são todos que fazem. É um que faz para todos os clientes. Até para uma questão de... Entendeu? Então, assim, uma pessoa confere todos os backups de todos os clientes diariamente. Então, realmente, diariamente todos os backups são conferidos, mas por uma pessoa. Não tem... Mas isso está claro no procedimento que você determina, alguém determina quem ele vai fazer? Não, não, não. Fala só o como fazer, né? Não, a pessoa não. Eu precisaria pensar nisso. É, porque quando você coloca como tarefa diária que é para conferir todos os backups, eu vou ter que fazer todo dia. Sim, para o pop, né? Para amarrar a pessoa para assinar aquilo. Perfeito, perfeito. Você pode colocar uma observação aqui. Verificar a escala, verificar se você faz parte dessa escala, né? Alguma coisa que... Alguma coisa... Ou, de repente, no procedimento, colocar a escala no procedimento, a pessoa teria... Mas ela precisa ter que ver isso também, né? É, é, é. No procedimento fica complicado, porque o procedimento é para você dizer como fazer, né? Entendi. Eu poderia até aumentar a janela, mas mesmo assim vai ter uma janela, porque eu prefiro que as pessoas realmente praticarem, né? Não cai... Ah, uma pessoa fica responsável... Pode até, de repente, vincular, né, Campo? Acho que também não tem problema de eu vincular sempre uma pessoa. Quer ver um negócio simples, Campo? Por exemplo, ver lá no mural de escala se está alocado para fazer a revisão do backup e proceder conforme o procedimento. Puxa, tal. Claro, esse mural pode ser eletrônico, né? Você é da TI e não vai fazer fisicamente lá um bilhete, né? Ver lá na agenda, enfim, em qualquer local, né? Verificar e tratar tarefas pendentes, ó. Ó, sistema Milbus aqui daí, mesma coisa, né? Verificar no software de gestão ou software de IRP ou... Não utilizar o nome. Perfeito. É, exatamente. Revisar se a gente está dizendo atrasos e as prestes a vencer. O que é prestes a vencer? Desculpa, deixa eu ver onde você está. Eu estou aqui na terceira tarefa, verificar e tratar tarefas pendentes. Ah, então, na realidade, essas tarefas, nós temos também uma agenda no sistema, né? Então, assim, a pessoa fala que tem esquecimento, mas não tem mais porque a gente acabou adotando a utilização das agendas, tanto no Helpdesk quanto no Trello. Então, não tem exame que eu estou esquecendo, né? Se você esquece, porque você não agendou. Então, agora nós temos as agendas e ela está prestes a vencer. Então, dois dias a nossa regra começa a ficar mais livre. Ah, isso que eu queria dizer. Dois dias é prestes a vencer. Sim, sim. Na parte do Helpdesk. Deixa claro aqui, então. As tarefas que estão há dois dias de vencer, porque prestes a vencer é interpretação. Interpretativo, né? É. Não, prestes a vencer para mim é o que é para fazer de tarde aqui. É, dois dias úteis, né? Porque tem uma semana que corre, mas é verdade. Boa, Canto. Boa. Tem que estar claro isso para quando o colaborador olhar, ele sabe qual é a responsabilidade dele. Não tem ele interpretando aquilo, né? Isso. Não é interpretação. Ah, mas é que eu achei que era só para hoje. Não, cara, mas não é a gente conversar. Ah, mas não é que está escrito prestes a vencer. Prestes para vencer para mim é hoje? Não, mas é dois dias. Ah, mas ninguém me falou. Falei, ah, mas não me lembro. Ah, está escrito aqui. Acabou. Está escrito e assinado. Cara, então quer dizer que você leu, você assinou e você veio me dizer que você não sabia. Pode dizer que você esqueceu, não que você não sabia. Você estava ciente, sim. Por isso a importância da clareza no documento assinado. Perfeito, Campão. Perfeito. Coisas que realmente competem a responsabilidade tem que estar claro do pop. Claro. Coisa que não pode ser duro. O sistema pode estar bem que tranquilo porque ele vai seguir aquele roteiro. Exatamente. Bem isso aí. Perfeito. Utilizar o manual da ISUZUCTEC e o nome do sistema também, né? Utilizar o procedimento. Mesma coisa ali, né? Tá. Sistema Trello também tiraria o Trello. Da sua hora. Amanhã pode ser uma outra ferramenta. Pode ser uma outra. Revisar suas atividades em atraso e prestar a vencer. Também o Prestes a Vencer é a mesma coisa ali, né? Que no caso do Trello é um dia, né? Prestes a Vencer pra ele é um dia. Ah, tá. Já está assinando. Legal. Realizar o atendimento inicial. Realizar o primeiro atendimento através dos canais. Telefone fixo, WhatsApp Business, Milvus Chat, mesma coisa, TeamViewer, Ajude-me, mesma coisa, né? Tudo colocando as ferramentas de canais de comunicação, né? Capa de atendimento. Estou trocado. Esse atendimento é passivo, né? Sim, todos passivos. Todos passivos. Todos passivos, tá. Passivo. Daria pra porta realizar o primeiro atendimento passivo. Só pra estar claro que não é por ligar, né? É quando se alguém me chamar. Tá, perfeito. Ok. Caso seja... Isso tudo aqui pra frente, vamos olhar. Caso seja cliente, verificar se já está tratando algum assunto com alguém da equipe para dar continuidade no atendimento. Caso seja cliente com uma nova solicitação, obtenha a necessidade do usuário e para iniciar o atendimento, registre um chamado no sistema Paranapá. Importante, utilize o fluxo... Ó, tudo que está escrito aqui, Anderson, eu não colocaria aqui, eu colocaria num processo, tá? Tá. Num processo. Porque isso aqui é meio que o coração das atividades dele. Sim, sim. Aqui foi mais ou menos o dizer, assim, ó. Ele bate o olho, se ele ler isso aqui, ele vai saber fazer. Tá errado, né? Acho que tem que vir lá porque amanhã pode mudar esse processo também, né, Campo? Não é que tá errado, é que lá você pode ficar atento a mais detalhes lá. Por quê? Porque daqui a pouco vai ter coisa que o nível 1 e o nível 2 vão fazer a mesma coisa. Então você não precisa mudar nos dois pop caso mude. E vou ter que mudar. É verdade. É. E o que que acontece, ó? Então, por exemplo, você vai ter um fluxo lá, porque o teu fluxo, imagino, deve ser muito maior do que você colocou. O cliente já pode ter um chamado em aberto. A natureza do chamado é tá tudo parado, é um computador só tá parado, tá lento. Então, conforme você deve ter um SLA, né? Isso aqui eu respondo em tantas horas, isso é tanto tempo. Pra quem que vai essa filtragem? É, exatamente. Então, já nessa filtragem, lá você desenha lá no teu processo, ó, verifica isso. Verifica se é cliente. Ah, não é cliente, vai pro comercial, por exemplo. Ah, já é cliente. Ok, já é cliente. Então tá, já tem atendimento em aberto? Tem. Ah, já sim. Não, não tem. Tá, então pega o problema, pega, parará, enquadra a natureza do serviço. Vai fazendo os filtri, vai fazendo todo o fluxo, né? Eu tenho. Ah, conseguiu concluir? Sim, me encerra. Não concluiu, deixa lá status pendente, faz isso, faz aquilo. Então, no processo, daí você tem até mais recurso pra descrever isso melhor. E no processo tem uma coisa legal ainda. O processo sempre vinculado ao copy. No processo, você vai colocar o padrão de qualidade que você quer daquilo. Como que eu quero? Como que eu quero que, ó, eu quero que o seguinte, seja atendido no máximo, tanto tempo, a solução seja dada conforme a tabela X, se não concluiu, tem que relatar isso, isso e isso. Todos os resultados dessa atividade, como que tem que ser. É, porque aqui realmente não tá descrito essa parte. Essa oportunidade não... Eu coloquei realmente assim, é mais assim, pro atendimento ao cliente, que eu me preocupo muito com isso, né? Ele já deixou o mais claro possível pra ele, bateu o olho, é a minha responsabilidade. Não preciso procurar um documento, mas o foco é esse mesmo. Anexa aí só o documento mestre, o meu principal documento pra isso, e ele segue por ali. Isso, isso. Porque aí você vai treinar ele com base nisso aí, né? Então aqui basicamente eu não descrevo nada disso, o que eu falo é realizar atendimento social conforme procedimento de atendimento reativo. Eu faria exatamente isso que você falou. Realizar atendimento conforme... Até porque eu imagino que você deva ter tratamento diferente pro cara que veio pelo telefone, que veio pelo WhatsApp. Sim, totalmente. Como você recepciona aquilo, quais são as mensagens, né? Porque o e-mail não tem mensagem, chegou, é o e-mail, né? Que vem pelo nosso grupo 10. Agora o canal WhatsApp não, já é diferente, né? Você tem aquelas saudações, mas depois tem o técnico entrando ali no circuito pra realizar o atendimento. Similado com vocês. Legal. Bom, eu acho que... Não sei se você quer que eu leia mais alguma tarefa aqui ou você já entendeu toda essa lógica? Entendi. Provavelmente aí pra baixo eu tenho certeza que vai ter mais coisas com relação a isso que você comentou agora. Vai ter assim que... Eu menciono o OneNote aqui, por exemplo, na parte de resumir atividades da área. Então, vai ter mais coisas assim, com certeza absoluta. Aquelas que não tem ali, atividades semanais e mensais, você pode suprimir do POP. Tira fora pra não ficar em branco ali. Não tem problema. Ah, tá aqui, né? Isso. Isso. Pode eliminar. Não. Não tem problema nenhum. Claro. Mas o que eu quero que você pegue é sempre essa importância. Aquilo que é um procedimento mais delicado, mais complexo, que exige etapa, que exige um padrão de qualidade maior, joga pra um processo. Joga pra um processo que vai ficar muito mais simples. Você pode mudar a qualquer momento o processo. É responsabilidade, né? Você... Eu espero isso de você. Eu conto com você pra fazer esse... Essas atribuições aqui. Ponto. Assina e paciente. Assina e paciente. Eu vou fazer até o POP dentro da nossa ferramenta de base de conhecimento um pra cada um. Já fica assinado, fica a versão digital ali da assinatura. Tá sempre linkado com os oficiais processos aí amarrados, né? Checklist. Top. Perfeito. Bacana. Sensacional. Maravilha. Vamos olhar algum processo? Você chegou a fazer algum? Isso daqui vai ser... É, isso aqui... Eu não tenho ainda esse supervisor, né? Eu tô pensando pra cinco anos. Mas eu queria que você pudesse dar uma opinião aí sobre o... Claro. A estrutura... Simplifico. Aham. Simplificar o dia a dia das empresas levando os colaboradores a melhor experiência no uso da tecnologia. Essa é a tua missão. Uau. Simplificar o dia a dia das empresas levando aos colaboradores a melhor experiência no uso da tecnologia. Tá bom. Bem legal. Bem impactante. Imagino que teus colaboradores brilharam os olhinhos quando viram isso. Eles estão agora mais participativos. Por isso que eu falei pra você que eu acho que eles entenderam um pouco mais o que eles fazem na empresa quando eles chegam. Acho que não é simplesmente chegar, senter e esperar a sexta-feira chegar. Eles já entenderam isso. E essa pequena contra-feira que nós fizemos agora na sexta-feira eles deixaram bem claro, né? Acho que um deles até falou Suzuki, eu não quero realmente... Até o conselho que você deu numa das nossas lives aí da nossa mentoria de segundos falando nessa questão de ceder o celular. Eu realmente eu abomino isso. E um deles me comentou até um ponto Suzuki, olha eu entendi a missão que você passou pra gente. Então, teve até um caso até um exemplo de um filho de um funcionário um dono da empresa. Ele falou assim olha, meu filho vai ter uma... Acho que era uma prova que ele ia ter num sábado. Só que eu sei que vocês não trabalham o WhatsApp de vocês funciona de segunda a sexta-feira. Você não poderia me atender de alguma forma? Porque o Suzuki não te cobrei era essa não te cobrei nada desculpa, mas eu cedio o meu telefone celular pra esse evento. Eu até falei pra esse dono, né? Que é um cliente nosso pra não procurar mas naquele momento pra aquele filho ele entendeu a dor dele e ajudou porque realmente chegou no sábado ele conectou ele ajudou ajustou todo o ambiente pra fazer a prova de uma faculdade que ele ia prestar pra ajudar realmente o filho dele sem pensar em era essa sem pensar em nada mas mais pra fazer um algo a mais nessa fidelização dos nossos clientes. Eu achei assim eu não quero eu sei que você não quer você não gosta realmente é uma regra da empresa hoje e eu fiz até realmente por coração mesmo por entender realmente o objetivo. Achei muito interessante essa parte essa questão de ter depois de enxergado a nossa missão ter tomado essa decisão tudo bem que podia ter me comentado, né? Sim. Ele fez alguma conta realmente nos bastidores mas ele fez e depois ele me comentou, né? É. Sabe que as melhores coisas do mundo e as piores coisas do mundo às vezes elas acontecem de boas intenções, né? Por isso que existem as regras na empresa. E é verdade, Campo. Vamos lá. Visão. Ser referência na gestão de suporte de suporte técnico de TI em toda a região da BC Paulista e proximidades até setembro de 2025. Você não precisa escrever aí. Não, mas você... Não, não. A visão sim mas a pergunta que eu vou fazer não precisa ter escrito. você tem claro pra você o que é proximidades? Proximidades, é. Nas bordas aqui da nossa região do ABC, né? Saindo aqui e indo um pouco pra São Paulo mas é tem que ser tem que ser objetivo. Não, não precisa na visão na visão não precisa a visão tá ok é só você tem você tem essa clareza do que é proximidade Sim, sim nós temos até porque nós temos alguns circuitos de alguns tentes em São Paulo até aquela aquela borda ali só que eu não posso colocar uma cidade que é muito grande São Paulo é muito muito grande a parte da capital aqui é muito grande mas eu tenho sim o ABC todo toda a nossa região aqui nas cidades satélites aqui nossa todas e proximidades alguma coisa que cai pra São Paulo a gente atende também mas eu não quero eu não tenho a pretensão de pegar estados outros estados não, não tenho essa pretensão não tem muita coisa tá bem pelo menos até 2025 quem sabe né aí os valores então confiança transparência comprometimento reconhecimento organização e justiça ok descrição da ocupação liderar a equipe de suporte baseada no fluxo KSC exclusivo da Suzuki Tech eles sabem o que é o KSC? sim antes de tudo começar a gente desenvolveu isso juntos inclusive de como que funciona o acesso a esse fluxo pra eles realmente prestar o atendimento até a finalização dele eles têm sim legal direcionando a equipe ao correto atendimento dos clientes acompanhar as métricas de atendimento individual e da equipe ok tá claro que eles vão ser que esse supervisor vai ser cobrado por isso né é a missão do cargo na verdade resultados esperados atingir os resultados mensais das metas satisfação dos clientes tempo de resposta e solução atendimentos baseados em processos e atendimentos pendentes a mais de dois dias legal quer dizer se não me entregar isso aqui tá complicado perfeito o bicho pega se você não me entregar isso isso tem que estar objetivo então dessa forma tá resumido e na sua opinião tá tudo certinho tá sim tratar a todos com ética e respeito prestar informações claras e precisas aos clientes cumprir prazos acordados com a equipe com clientes tá aqui é mais no sentido de fazer cumprir né porque ele é um supervisor ele não é um técnico né é fazer cumprir eu acho que a palavra eu acho que precisaria colocar o cumprir é fazer a equipe cumprir o atendimento cumprir a equipe de atendimento cumprir analista de atendimento auxiliar na resolução de problemas da equipe aqui também tem um viés tá porque você pode ter um gerente isso às vezes eu falo as pessoas ah mas é estranho isso mas você pode ter um gerente técnico que não entenda de assistência ele entenda de coordenação de pessoas é um viés você pode ter outro viés que é um gerente que também entenda e também seja responsável por isso que você colocou que é de suportar a própria equipe né que na realidade pensando agora pegando um gancho nesse que você comentou normalmente a gente acaba fazendo o que? promoção daquele que tá a minha cabeça pra colocar esse parágrafo é o melhor técnico é promover a pessoa do analista por exemplo pra ser supervisor e não necessariamente que nem eu tive experiência de ter uma pessoa toda ela liderava uma região aqui das Casas Bahias antiga Casas Bahias não é Casas Bahias na realidade né lojas e ela veio não conhecendo nada não deu certo ela teve que ir pra Itália e tal né mas é justamente o que você falou ela não entendia nada de TI mas era uma boa líder é isso que tá certinho talvez essa auxiliação esse auxílio pra equipe ela não vai saber fazer é então tem que só pensar isso aí né garantir que a equipe mantenha a base de conhecimento sempre atualizada observar e propor melhorias para o bom andamento do trabalho da equipe manter as informações do sistema de gestão sempre atualizados prestar contas e manter o coordenador de TI atualizado para melhorar a melhoria dos processos e olhar sempre pela boa imagem da Suzuk Tech interna e externamente tem mais coisa pra baixo aí? opa não só o compromisso né que os textos realmente foram baseados no seu modelo lá no curso legal não? tá bacana como eu não tenho esse supervisor ainda então é difícil porque você coloca no caso desse parágrafo justamente de auxiliar eu não tenho essa pessoa nesse momento eu não tenho eu acabo eu fazendo e eu acho que eu pensei porque eu também auxilio sou líder eu acabo auxiliando dando as dicas as diretrizes a vantagem é que enquanto você está fazendo você pode ir anotando tudo que é importante tudo que é relevante pra hora que tiver alguém você saber o que essa pessoa vai ter que fazer e como ficar mais prático acho que com o documento feito até dar um exemplo sobre o módulo sobre a parte de parte de gestão de pessoas então nós fizemos a parte da contratação do treinamento do técnico que é justamente o que eu estava te mostrando aqui sobre o POP e nós estávamos com um estagiário no nosso ambiente a meta dele realmente era até porque ele estava terminando com o ensino superior dele agora é dezembro novembro, dezembro e foi muito prático a gente colocar todos os documentos pra mandar pra contabilidade tudo através de um documento essa parte do processo de contratação foi muito prático e a gente tinha tudo eu comentei isso na live a gente tinha tudo mas tudo desprendido é um documento daqui é um rabisco dali é o e-mail do último que nós contratamos pra contabilidade você junta tudo aquilo num único documento nossa, ficou muito mais prático até a parte da relação de documentos que ele precisa a parte dele como compromisso então foi muito bom quando você tem a documentação de tudo pega lá e vê como é que é acabou? até porque você não está contratando pessoas a toda hora não ah, peraí tem que fazer isso tem que fazer aquilo olha lá no processo tá tudo lá e como ganha tempo com isso né, Campo? tempo a utilização do tempo sem contar a falha porque você pensa nisso conforme você vai atualizando que nem ontem pegamos até um caso similar mas não era de contratação de pessoas e você já faz um adendo de uma versão você já corrige um determinado tópico que é muito importante daqui seis meses você for utilizar e já está pronto você não precisou pensar naquilo é só você ler e seguir né, algo fundamental que está ali escrito você realmente tem uma facilidade de conduzir o assunto para a parte certa né, acho que o caminho certo com toda certeza sem dúvida você tem mais alguma dúvida que queira aproveitar esse tempinho? Campo, por mim é realmente agora é praticar né, acho que qual qual é a minha meta agora acho que o concurso agora até a própria Cris numa das lives que ela entrou na mentoria que ela entrou com a gente falou assim faz realmente coloca os documentos realmente importante que aquilo que a gente coloca não é para fazer por fazer é fazer por realmente ter um peso para aquilo é importante você fazer aqui pop né, por que você fazer os documentos que a gente pede mas agora você faz e revisa então agora a minha ideia agora realmente é voltar em todos os modos dar aquela realmente aquela revisão nos modos e falar poxa aqui eu tenho que pegar mais firme aqui eu tenho que desenvolver esse documento por exemplo do fluxo que eu acabei não fazendo realmente o que está hoje amarrado com esses processos né, com os pops então é fazer essas partes mesmo a minha o meu objetivo agora é voltar por esse tempo que eu tenho agora ainda de usar a plataforma e fazer toda essa revisão eu tenho esse pelo menos uns sete meses de degustação para ter essa oportunidade de corrigir tudo que falta né, então chegar lá não sei se eu consigo chegar no 100% dentro do período de um ano mas que eu vou melhorar muito consegue sim só depende de você perfeito maravilha Anderson quando que você entrou no empreendedor líder mesmo? eu entrei em agosto em agosto em agosto turma de agosto início de setembro agora esse ano né? sim desse ano desse ano perfeito legal e o que que foi que motivou você a entrar no curso? Campa eu tava sobrecarregado eu tava com muitos afazeres tava perdido pra falar a verdade tava meio me sentindo um pouco perdido pasme né depois de 13 anos aí porque né fizemos 14 esse ano né depois de 13 anos de mercado você ainda se sentia o que que eu tô fazendo pra onde eu tô indo né meio que sem rumo e aí vi um né um post seu acho que foi no Facebook ou no Instagram acho que foi no Facebook e você com tanta clareza que você falou aquilo da forma como você expor a sua vida como você conduziu o seu trabalho a sua empresa de TI tendo a sua esposa como a Cris muito exemplar a que acontece comigo e com a minha esposa né e eu falei nossa eu fui achado né é disso que eu preciso e aí eu peguei o primeiro módulo do autoconhecimento na verdade o primeiro módulo foi mais pra gente se descrever e depois veio o autoconhecimento nossa mas casou muito com o que realmente eu esperava é isso que eu tenho que vestir a camisa dá o meu sangue pra fazer as coisas acontecerem mesmo que é aquilo que você fala siga o módulo a risca que vocês vão ver realmente resultados então foi isso que me motivou acho que cada dia cada segunda-feira eu vivo pelas segundas-feiras eu até brinco não brinco não eu coloco realmente na comunidade porque realmente faz todo sentido eu levo dois ou três ensinamentos ali que me faz ter um gás em colocar alguma coisa mais em prática porque eu vejo que realmente tá vindo resultados estão acontecendo graças a Deus graças a você ter colocado nas nossas vidas nas nossas frentes e eu ter conseguido realmente essa energia em fazer as coisas acontecerem mas assim realmente em resumo era tava perdido muita coisa a ser feita perdendo o cliente perdendo o faturamento bons funcionários indo embora e assim você vê seu concorrente ele realmente prosperando ele se mantendo prosperando na pandemia a gente realmente perdendo o mercado as coisas não estão certas depois de 13 anos eu tenho que repensar minha vida não poxa se tem realmente uma pessoa que passou por isso por que não acreditar nos ensinamentos dela por que não dar essa oportunidade pra mim também pra mim se corrigir pra mim fazer uma autoavaliação e o curso é feito disso acho que autoavalie o que você tá fazendo ruim que você pode melhorar o que você precisa alterar realmente tirar fora do seu dia então isso veio a somar tudo isso veio a somar e você já teve algum resultado significativo? significativo eu tô com uma qualidade de vida melhor, Campo posso te dizer isso hoje que inclusive realmente meus compromissos estão aqui do meu lado uma delas é a independência do dono e a qualidade de vida do dono meus dois maiores objetivos inclusive o último modo fala sobre isso e o que já melhorou na tua vida? o relacionamento com a minha família tá melhor tava difícil tava com a minha filha ela é bem novinha hoje ela fez 3 anos mas já melhorou muito o relacionamento com a minha equipe já melhorou bastante também tá mais claro o propósito que a gente realmente tem pra por que que a gente acorda todos os dias e vai pra empresa fazer as coisas acontecerem então acho que no geral tudo isso pra mim tem somado eu tô muito feliz com os resultados sendo bem sincera com você eu tô muito feliz com os resultados eu tava um pouco desacreditado sim um pouco desacreditado talvez até mudar alguma coisa não vou parar de fazer um tipo de serviço de repente vou colocar um curso na frente disso mas eu tava só tapando o buraco só com a peneira então não era esse o objetivo não era esse o propósito não era esse e hoje eu enxerguei esse propósito já troquei colaboradores que realmente não estavam condizentes com aquilo que eu enxerguei como propósito eu como empreendedor pra minha vida o que eu fazia quando eu era técnico então era isso que eu entregava então eu tenho que continuar entregando isso agora se quem tá do meu lado não enxerga dessa forma não tá no mesmo ritmo na mesma passada infelizmente tá fora e realmente estão fora mesmo e pessoas nobres estão vindo contratando por valor por caráter e treinando habilidade estão indo muito bem dois novos um que tá com seis meses e outro estagiário que começou a ir fora da área totalmente fora da área só estudando tá indo muito bem você apagava muito incêndio antes? bastante 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 sem contar que eu horas e horas e horas trabalhando pra funcionária eu tava trabalhando literalmente pra eles trabalhando literalmente sempre as coisas estourando você remendando não dá tempo de parar e fazer um trabalho bem feito você vai remendando vai fazendo quando você foi ver eu não fiz nada do que eu precisava fazer né fazendo a parte operacional e muitas vezes remendando né fazendo o serviço que era pro colaborador fazer bastante e hoje? não, hoje tá bem melhor tá bem melhor estruturado inclusive né eles sabem o que fazem né quem faz o backup no momento que dá o problema no backup quem resolve aquela questão quem ofereia aquilo que foi feito né eu até dei exemplos sobre a questão da criação dos nossos a gente chama de procedimentos né no seu caso é manual né quantos manuais não foram populados na nossa base em torno de uns 300 manuais nesse período de curso né só que um faz e o outro valida né então tem um fazendo e o outro validando né acho que essa troca aí de compromisso de comprometimento de colaboração tá muito boa e esses manuais já agregou o que na tua empresa? nossa senhora pra você ver pra você ter uma noção nós fechamos o dia com 15 15 atendimentos pendentes né não realizados por N fatores 10 a 15 né atendimentos por dia sexta-feira até um dos mais novos comentou pra gente é a primeira sexta-feira que a gente começa 9 horas da manhã que não tem chamado ou seja chamado pra gente no caso o que? são atendimentos a ser feitos ou por fazer né ou seja que estavam ali parados por algum motivo e não tem mais não tem mais o que tem é do dia a dia né o que vai entrando o pessoal vai ter o tempo de trabalhar o SLA de trabalho deles e as coisas vão sendo resolvidas entendeu assim me surpreendeu inclusive né essa frase vinda do técnico né Suzuka estamos aqui aguardando realmente o atendimento dos clientes porque estamos chamados de 6 meses que eu tô aqui é o primeiro dia que a gente encontra a empresa nesse estágio né o colaborador um dos mais novos isso é um orgulho pra mim né acho que tá indo muito bem muito bem isso é o resultado né Campo num trabalho sério um trabalho com comprometimento com energia e o que que tu acha que você aprendeu no empreendedor líder que te ajudou a ter esse resultado o que que eu aprendi organização processo é enxergar o meu lugar né porque enquanto eu tô como técnico não menosprezando mas eu fui técnico realmente eu saí da como técnico né acho que eu estando no meu lugar onde eu preciso estar na parte tática na parte estratégica né hoje um pouco na parte tática por não ter ainda os profissionais aí nesses quadrantes né das funções enxergar um pouco por cima né então eu enxergando um pouco por cima eu vejo realmente inclusive a dificuldade tá não tô nem falando porque ele precisa fazer porque ele precisa não a dificuldade daquele colaborador por que ele não tá conseguindo desempenhar aquele papel muitas vezes porque ele realmente não tem um amparo né não tem uma equipe não tem uma estrutura não tem um documento né uma coisa que deixa ele tranquilo então o documento tranquilizou a equipe eu vejo que eles entravam com estresse por quê? porque tensos de não saber o que fazer ainda mais quando a equipe de campo vai pra rua né e o analista não tá ali próximo e como deu mais tranquilidade a pessoa olhar ter uma base de conhecimento ter uma equipe ter um canal de comunicação tudo orquestrado né tudo certinho tudo bonitinho tem muita coisa pra ser feita ainda não tá tudo pronto mas do que nós temos resultados foram grandes já estão sendo grandes com certeza quanto por cento tu acha que você parou de apagar incêndio? eu apaguei? parei? apagar incêndio acho que uns 60% campo 60% 60% menos incêndio 60% legal eu evito hoje de olhar né então na realidade eu participava ativamente de um grupo de um canal né eles falavam canal como se fosse um grupo do whatsapp né eles estavam ativos naquele canal eu era o primeiro a responder eu era o primeiro a estar vendo hoje não mais hoje se a pessoa realmente ela precisar de mim ela me chama no privado né e aí realmente a gente bate o papo ela já vem já com alternativas de solução não vem mais jogando né o negócio tá quente não como que a gente esfria isso quais são as alternativas pra isso já vem mais ou menos o negócio realmente preparado pra solução coisas que ainda não tem na base né são próximas experiências novas que eles ainda não passaram e nós estamos sempre trabalhando dessa forma né procura realmente pensar realmente faz uma análise entre equipe porque vocês são uma equipe e vocês me trazem realmente alternativas e a gente vai junto com essas alternativas aí com uma pelo menos uma ou duas pra gente poder seguir os trabalhos e você já conseguiu mensurar se você quanto você conseguiu trabalhar menos e quanto você conseguiu fazer render mais a tua empresa mais ou menos trabalhar menos sim a empresa render mais na realidade foi um alternativo foi automático né porque trabalhar menos realmente eu tô trabalhando mesmo posso te só pôr isso realmente é é notório pra mim até pra minha esposa que né ela é minha soça também no local mas quantas horas antes e quantas horas agora olha campo eu te falo que hoje ativamente acho que são umas quatro quatro a cinco horas de trabalho eu trabalhava dez doze horas tranquilo eu ficava o dia inteiro aqui eu já fui cobrado inclusive pela minha família outras pessoas que tá muito próximo da gente nossa mas você não sai do escritório você é o tempo todo trabalhando no escritório hoje tá em torno de umas umas cinco horas e um trabalho mais inteligente um trabalho mais mais estratégico mais estratégico e certeza que estratégico porque olha marketing eu nunca pensei tá campo a gente tá hoje realmente se aventurando no marketing fazendo trabalho fazendo sendo um pouco mais dedicado nesses assuntos vendas e marketing é algo que a gente não via porque sempre foi indicação nossos clientes nossa base de clientes a grande maioria 95% dos nossos clientes são indicação boca a boca então eu não tava não criei um pilar comercial junto com o marketing nós estamos trabalhando nisso hoje e antigamente eu não via isso nem minha esposa a gente tava tão cegos perante o nosso as enxurradas de apagar incêndio fazer as coisas acontecerem manter a empresa em pé no operacional que a gente não via essas oportunidades aí estamos vendo agora legal e referente aos rendimentos você já percebeu alguma mudança? rendimentos no que questão? na parte operacional? rendimento financeiro rendimento operacional rendimento de lucro é financeiramente falando até a questão do da parte administrativa da parte de finanças a gente trocou o sistema nós estávamos com um sistema realmente muito difícil de extrair informação dele usávamos 3 a 4 planilhas hoje nós estamos com um sistema que praticamente eu estou com uma ainda porque a gente não está se aprimorando para usar a ferramenta para extrair essa informação mas eu digo para você que a gente até reduziu aí pelo menos aí uns 10% de gastos desnecessários a gente acabou reduzindo conseguimos reduzir isso inicialmente nós temos aqui um trabalho forte a ser feito inclusive até pensando já em trocar a nossa sede por uma questão a gente não pensava não para a gente vai pagando as contas vai pagando as contas e não vai vendo e eu estou realmente fazendo essa análise realmente é muito importante muito importante pelo menos uma vez por mês eu dou uma olhada no DRE eu dou uma olhada realmente na parte dos fluxos realmente uma vez eu não fazia isso eu estava totalmente cego pelo menos na parte da parte financeira totalmente cego aqui era um operacional praticamente aí a todo momento baixava a cabeça e trabalhava opa teclado aqui tinha trocado dois já de tanto que você digita e um recado final Anderson que você gostaria de dar para de repente algum empresário que estivesse na mesma situação que você estava antes o que você diria para esse empresário primeiro para acreditar no seu potencial porque a gente quando está desiludido é muito difícil a gente acreditar em nós mesmos acha que vai ter infelizmente não tem obviamente que não tem a varinha mágica não existe a varinha mágica para a tua empresa para o teu negócio para a tua vida se não é você acreditar em você todos os dias e fazer o algo a mais acontecer isso não vai isso não vai acontecer esquece então o resultado que eu dou é acredita em você assuma o desafio proposto por vocês mesmo curso realmente é difícil você estar no módulo 3, 4, 7 e você falar para onde eu vou acredito acho que vai fundo vai em frente que realmente tem resultados eles vão acontecer de uma forma ou de outra os resultados vão aparecer mas precisa acreditar precisa acreditar precisa arregaçar as mangas e fazer a sua parte o seu 50% bem feito bem feito e outra com tudo isso aplicado o ensinamento a experiência o que você pode voltar a revisar ver o que não está legal fica mais prático porque está tudo feito está tudo já preparado para o próximo estágio que é uma maioria contínua eu vejo sempre uma continuidade mas uma vez que você sai da inércia você vê que realmente tem coisas ruins no seu ambiente na sua empresa acontecendo é mais fácil você dar o próximo passo depois que você enxergou e começou a mexer dói é complicado pensar pensar dói é o que minha esposa sempre fala para a gente para mim e para a equipe pensar dói mas a partir do momento que você começa a colocar os neurônios o cérebro para começar a funcionar é um mundo sem volta é um caminho sem volta vai as coisas começam a fluir impressionante como as coisas começam a acontecer tem que se mexer tem que se mexer legal e você quando você entrou no empreendedor líder você tinha algum receio por exemplo dele não ser dele ser online de não funcionar de não ser tudo aquilo você tinha algum medo do curso online não eu não sei se é porque eu sou da área de TI já fiz bastante cursos na parte online e eu sou mais produtivo no online do que no presencial devido a trânsito mas não eu não tive esse receio mas assim mexer na empresa eu tive bastante por 13 anos você fazendo as coisas com a sua energia e você passar a fazer não faz a pessoa não faz você faz aí você coloca um documento para ela aí você tem a resistência você trocou uma pessoa no caso tem empresas que trocam mais mas eu troquei uma pessoa que não ia não ia não ia e aí chega um momento de pensar assim será que eu estou no caminho certo será que mandar a pessoa embora nesse momento de pandemia no caso que a gente pegou uma situação complicada no Brasil será que vai será que eu estou no caminho certo essa dúvida passou pela minha cabeça assim mas eu acreditei eu acreditei no método eu acreditei realmente na proposta que vocês veem com tanta com tanta seriedade com tanta confiança no que vocês fizeram na sua história na sua bagagem que eu falei não vai acontecer tem que acreditar tem que fazer o negócio acontecer porque os pensamentos ruins vêm sempre inclusive opiniões contrárias vêm sempre então você tem que realmente acreditar e eu acreditei realmente esse curso para mim está fazendo toda a diferença fez e tem feito toda a diferença legal você tem mais alguma coisa que você queira falar? acrescentar ou perguntar? muito obrigado meu campo é só muito obrigado que eu gostaria realmente de deixar para você para a Cris também pessoas fora de série um compromisso um comprometimento conosco a seriedade a vontade de fazer aquela mentoria extrair nós empresários as nossas dificuldades ajudar com toda a vontade com toda a seriedade vocês estão de parabéns estão de parabéns eu estou muito agradecido de poder ter conhecido vocês poder ter absorvido esse conhecimento perante o curso ter essa abertura total de falar com você com a sua equipe de suporte e outro resultado da minha empresa da minha vida como qualidade de vida e da minha empresa fico muito feliz com os teus resultados isso para mim é gasolina aqui na veia direto esse tipo de resultado é a razão da gente estar fazendo tudo o que a gente faz é muito gratificante eu falo com você minha semeia minha espéria mesmo aos meus clientes quando eu vejo um e-mail um agradecimento seja ele de qual forma for e a gente acaba não fazendo marketing sobre isso eu acabo não publicando isso mas como eu fico satisfeito em ver que realmente o meu trabalho da minha equipe e ainda com toda essa estrutura feita como isso traz um benefício para a gente tão grande eu acho que se eu puder estar contribuindo isso para vocês realmente vocês estão de parabéns está indo muito bem curso sensacional obrigado obrigado mesmo Anderson então te agradeço muito você ter contribuído aqui tenho certeza que você abrir aqui o teu organograma o teu pop o teu contrato de posicionamento que vai ajudar muita gente que pode ser que trabalhe na tua área pode ser que seja em outra área mas sem dúvida que vê isso na prática às vezes a gente fala muito em processo mas ver a coisa rodando é diferente de simplesmente ouvir o campo falando então só temos a agradecer você ter se exposto dessa forma a nossa casa fica aberta para você em outro momento se você quiser a gente pode ter outro bote-papo desses e você que assistiu aqui esse programa também o meu muito obrigado quero deixar para você então o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente até a próxima tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma